Quem é que nunca passou pela situação de estar no conforto do seu lar, jogado no sofá com seu pai e sua mãe, assistindo uma TV marota, e de repente aparece uma cena fodida de sexo? Eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo agora já passou por uma situação dessa um dia. Daí ficam aqueles minutos intermináveis de silêncio, né? Parece que a cena de sexo durou 30 minutos. Fica aquele constrangimento, né? Ninguém sabe o que falar, seu pai dá aquela tossidinha básica. Você pega uma almofadinha e já coloca no cola, assim, que é pra garantir que ninguém veja nada. E sua mãe fala... Gente, tem sorvete na geladeira, quem quer? Eu vou buscar. Pra fugir daquele lugar. Pior ainda é quando você tá com seu avô e a sua avó, né? Que a situação é constrangedora, mas é umas 10 vezes mais constrangedora do que é com seu pai e sua mãe. Outro dia, por exemplo, eu tava assistindo TV, daí era tipo, sei lá, umas 9h30 da noite, e tava passando uma cena de sexo. Daí eu fiquei pensando, quem hoje em dia coloca as crianças pra dormir antes das 10h da noite? É impossível você conseguir colocar crianças pra dormir antes das 10h da noite. Ou seja, os moleques tão lá, velho, assistindo essas mesmas cenas que os pais tão vendo. Daí depois as crianças crescem na putaria e ninguém sabe porquê, né? Daí o amiguinho tá comendo a menininha com 12 anos de idade na escola e ninguém sabe porquê. Pra você ter noção, o pessoal que tem mais ou menos a minha idade assistia banheira do Gugu domingo à tarde, as mulheres peladas mostrando os peitinhos das mulheres, catando o sabonete, os caras agarrando e encoxando as mulheres. E vê o que que a gente virou? Um bando de merda, né? Um bando de merda que xingam muito no Twitter. Inacreditável é que sexo é uma coisa que chama muita atenção em qualquer lugar, principalmente em canais de televisão, em revista, em mídia em geral. E eu tenho uma teoria sobre isso. A minha teoria é que as pessoas fazem mais sexo do que falam sobre. Então, tipo assim, muita gente tem curiosidade sobre sexo porque quer saber como a outra pessoa faz, o que que a outra pessoa faz, o que que a outra pessoa acha interessante. E muita gente não gosta de falar sobre o assunto, tem vergonha, sei lá. Daí quando vê alguma coisa sobre sexo, fica todo mundo louco pra saber o que que é que tá falando. Eu tô comprando meu bolinho, não se meter com ninguém. Vai me falar de sexo? Aqui no meu canal, por exemplo, o vídeo que eu tenho mais views é um vídeo que chama Mulheres e Vídeos Pornôs. Ou seja, tudo um bando de safado. A novela mesmo que tá passando hoje em dia tem uma menina que, tipo assim, usa a xerex como moeda, né? Tudo pra ela é a troca de xerex. Daí, tipo assim, as crianças tão lá assistindo, ou os pré-adolescentes, ou os adolescentes mesmo, ou até os adultos que têm menos cabeça, tão lá assistindo esse tipo de coisa e ficam pensando Ah, mas se ela pode, por que que eu não posso? Daí vira uma putaria generalizada, né? Uma coisa muito interessante de estudo é que a sociedade, apesar de ser muito moralista, pra algumas coisas é muito liberal. Ao mesmo tempo que a gente tem liberdade de expressão, a gente pode falar o que quiser, mostrar o que quiser, falar sobre qualquer assunto, vem aquele pessoal do politicamente correto fudendo tudo. Então, tipo assim, ou é muito liberal, ou é muito politicamente correto. Não existe um meio termo mais. Ou todo mundo caga muita regra, ou ninguém tá fudendo pra porra nenhuma. Não, eu tô ficando uma bosta. Mas eu acho que no final das contas, o que faz a pessoa, o que forma o caráter da pessoa, não é o que ela vê na televisão, eu acho que é a criação que ela recebe. Por exemplo, se ao invés de ficar sem graça e deslocado quando a gente vê uma cena de sexo na TV, a gente tivesse liberdade pra falar sobre isso, comentar, ou perguntar as dúvidas que a gente tem mesmo, porque aí a gente tem dúvidas, a gente quer saber como que é pra outra pessoa, o que que é normal, o que que é normal. Talvez a gente não estivesse enfrentando os problemas que a sociedade em geral enfrenta. Talvez as crianças de 12, 13 anos não ficassem tão curiosas pra saber como que é o sexo, a ponto de querer fazer sexo com 11, 12 anos, sendo que às vezes algumas meninas nem menstruaram, né, em peitinho direito tem, e já tá querendo sair por aí distribuindo a xereca. Então eu volto àquela máxima, né. Às vezes a gente faz sexo demais e fala pouco sobre isso, apesar de algumas pessoas falarem o contrário, eu acho que o certo é isso. E por isso que gera esse buzz todo em volta do sexo, que faz a mídia explorar isso, que faz eu explorar isso nos meus vídeos, que faz todo mundo explorar isso, uma mulher de biquíni, sextape amadora, fotos de celebridades nuas, e todas essas coisas da libido, que no final das contas só provam que a gente tem um instinto animal ainda, né. A gente tem uma vez que há um dia, né, 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 né Se inscreva no canal.